E aí? O que você acha de fotografar na chuva? Eu gosto muito. E pra isso, pra eu conseguir boas fotos, eu sigo 5 regras que eu mesmo criei. Quer saber quais são? Segura aí! Antes de começar a chuva, aproveita que você tá aí abrigado, já se inscreve no canal e clica no alerta pra não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá! Eu gosto muito de fotografar. Pra mim, não tem tempo ruim quando o assunto é fotografia, mas tem dois períodos no ano que me atraem mais. Um é o inverno. Primeiro, por conta da temperatura. Eu adoro o frio. E depois, por conta das cores do céu. E o outro período é a chuva. Simplesmente por conta da dramatização que ela cria no cenário. E pra fotografar na chuva, eu sigo 5 regras que eu vou compartilhar com você agora. Fotografa os detalhes que possam te ajudar a contar uma história. E como dizem por aí, não perca uma gota. Leve com você pelo menos duas lentes. Uma grande angular pra fazer cenas mais abertas. E uma lente tele ou meia tele pra fazer enquadramentos mais fechados. Uma das coisas interessantes em fotografar na chuva é que o piso pode se transformar num espelho. Muitas vezes o chão pode ser seu foco. Procure prestar atenção nas expressões das pessoas caminhando na chuva, porque elas podem te revelar diferentes emoções. Além de proteger o equipamento em você, ele pode se tornar interessante dentro do contexto. E uma dica extra, sinta-se livre pra usar a sua criatividade. E aí E aí E aí E aí E aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou curte, compartilhe e deixe seu comentário Dizendo qual foi a sua experiência fotografando na chuva E a gente se vê no próximo vídeo Até lá! Tchau!